Olá, família linda em Cristo Jesus, Vinícius falando e mais um devocional diário para o teu coração. O tema de hoje é Peça Sabedoria. E a palavra que eu queria partilhar está em Tiago 1, versículos de 5 a 8. Diz assim, E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e se ele é a dada. Peça também com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Meu irmão, meu irmão, ao mencionar a sabedoria, Tiago está se referindo não somente ao conhecimento, mas também à habilidade de tomar decisões sábias em circunstâncias difíceis. Sempre que precisamos de sabedoria, podemos orar a Deus e Ele generosamente proverá aquilo que precisamos. É o que diz a palavra. Os cristãos não têm que tatear procurando no escuro, esperando encontrar inesperadamente as respostas. Podemos pedir a sabedoria de Deus para dirigir as nossas escolhas. Incrível, né, meu irmão, minha irmã? Sabedoria significa, sabe o quê? Discernimento prático. Olha isso. Começa com respeito a Deus, conduz a um viver correto, e resulta em habilidade aumentada para dizer o que é certo e errado. E Deus está disposto a nos dar esta sabedoria, mas seremos incapazes de recebê-la se os nossos propósitos forem egocêntricos, egoístas, e não estiverem centrados em Deus. Para conhecermos qual é a vontade de Deus, precisamos ler a sua palavra e pedir a que Ele nos mostre como obedecê-la. Então, devemos fazer aquilo que Ele nos diz. Nós não devemos acreditar apenas na existência de Deus, meu irmão, minha irmã, mas também em seu cuidado amoroso. Isso inclui confiar em Deus e ter esperança de que Ele ouvirá e responderá quando orarmos. E devemos deixar de lado a nossa atitude crítica quando viermos a Ele. Deus não concede todo pedido irrefletido ou egoísta. Devemos ter a confiança de que Deus alinhará os nossos desejos aos seus propósitos. Uma mente duvidosa não está completamente convencida de que a maneira de Deus seja melhor. Ela trata a palavra de Deus como qualquer conselho humano e retém a opção de desobedecer. Oscila entre a submissão, aos sentimentos subjetivos, às ideias do mundo e aos mandamentos de Deus. Se a sua fé é nova, fraca ou relutante, lembre-se de que você pode confiar em Deus. Então seja fiel a Ele. Para estabilizar a sua mente oscilante ou duvidosa, comprometa-se sinceramente com Deus, de todo o seu coração. Meu irmão, minha irmã, se você já viu o movimento constante das enormes ondas do mar, você sabe como elas são turbulentas, sujeita às forças do vento, da gravidade, da maré. A dúvida torna uma pessoa inquieta como as ondas turbulentas. Dúvida e fé não ocupam o mesmo lugar. Então seja fiel a Ele, meu irmão, minha irmã, ao nosso papai. Seja fiel a Ele. Se você quiser deixar de ser agitado, confie em Deus para mostrar o que é melhor para a sua vida. E peça somente isso, sabedoria. E confie que Ele lhe dará. Então suas decisões serão certas e sólidas. Vamos orar? Senhor amado, nos colocamos em sua santa e doce presença, nesse momento, eu, meus irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Papai querido, dê-nos sabedoria. Nós viemos aqui na tua presença pedir a habilidade sábia para agir com relação às circunstâncias que estamos vivendo, papai. Por muitas vezes tomamos atitudes pautadas em nossas emoções e sentimentos. Nós não queremos isso, Senhor, para a nossa vida. Queremos tomar decisões certas e sólidas, através da orientação que venha diretamente de ti, papai. Queremos alinhar nossos desejos aos seus propósitos. Queremos fazer a sua vontade e não a nossa. Queremos ser instrumentos da graça neste mundo. Queremos ser um veículo de amor às pessoas, Senhor. Dê-nos essa sabedoria que vem do alto e o discernimento, através do seu Santo Espírito, para realizarmos os desejos do seu coração para a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas. Te amo em Cristo Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 Lições que me Ajudaram a Vencer o Deserto, o link está na descrição deste vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus. Tchau, 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 tchau Tchau.